Música Foi aberta a semana Marcelo Deda no Centro Cultural de Aracaju uma oportunidade para se conhecer o lado cineasta do governador de Sergipe que morreu em 2013 A produção audiovisual nos anos 70 é mais uma das facetas de Marcelo Deda Além de sua atuação como político sergipano Deda contribui para a arte de Sergipe especialmente para o cinema com a geração conhecida como Super 8 Deda foi uma pessoa que viveu a maior parte da sua vida aqui em Aracaju amou essa cidade, cuidou dessa cidade como prefeito e numa conversa informal com os dirigentes do Instituto Marcelo Deda Oliveira Júnior, Cláudio nós chegamos à conclusão de que deveríamos fazer uma homenagem não apenas ao político Deda, mas ao agente cultural Deda Durante toda a semana será exibido no espaço do Centro Cultural de Aracaju curtas metragens roteirizados, produzidos e dirigidos por Deda A deputada Ana Lúcia esteve na abertura do evento e relembrou a importância de manter viva a memória de Marcelo Deda No dia 11 de março ele faria 57 anos, coincide com o mês do aniversário da nossa capital que ele foi prefeito, reeleito, portanto, por dois mandatos uma cidade que ele amava muito, além da que ele nasceu, mas ele tinha a capital como seu coração portanto, acho que é uma homenagem importantíssima para a cidade de Aracaju e você sempre está recordando a memória de um homem que foi um gestor público que muito contribuiu, um poeta, um cineasta também Para o vice-presidente do Instituto Marcelo Deda, o legado deixado pelo amigo é uma referência para Sergipe E esse legado, ele vai além da figura dele como governador e como prefeito de Aracaju que foi, mas abrange também a sua perspectiva, ainda na sua fase de adolescente a sua perspectiva de criador de cultura, de criador de arte e de ativista cultural Deda foi um militante do cinema, buscava assistir, incentivar que as pessoas vissem filmes de arte e buscou também produzir